Uma luz misteriosa e uma imagem são indícios que teremos evento de princesas e príncipes no PK-XD. Pode não ser Fashion Week 2.0. Pet, camaleão e vestidos podem ter origem de um desenho especial. Entenda nesse vídeo. É isso mesmo, galera! Tudo bem com vocês? Já vai deixando aquele like, já pode ir se inscrevendo no canal se você é novo ou nova por aqui e já pode ir ativando o sininho para não perder conteúdos assim como esse, beleza? Pessoal, tem dois, digamos assim, possíveis spoilers secretos no PK-XD que eu quero debater com vocês nesse vídeo, tá? Bom, o primeiro deles é sobre o brilho aqui da IA. Vocês podem ver que esse brilho tá bem diferente, não é mesmo? Bom, é que o mundo tá de dia aqui, mas de noite isto é ainda mais evidente, tá? Eu vou até entrar na UNI de um inscrito nosso que até marcou. Olha só de noite como é que fica, estão vendo aí? Bom, então aqui a gente consegue ver a imagem, né, deste brilho suspeito, certo? Tá, eu vou colocar agora aí no vídeo algumas imagens de como era a IA antes. Dá uma olhada no vídeo e agora. Tem uma... Esta imagem aqui que tá mostrando agora não tem brilho nenhum, certo? Então a IA não tinha brilho, beleza? E dentro do Valentine's Day o brilho era ainda diferente, não era igualzinho este que está brilhando agora, certo? Eu tô achando um pouco estranho demais ter esse brilho tão especial aqui como se fosse algo glamouroso, um glamouroso. Vocês estão vendo aqui o pé de camaleão, certo? Ok, bonitão, tal, pá. Porém, o Salomão, né, do Pecaxas Diverse, o Instagram dele é Pecaxas Diverse, ele fez o desenho da princesa Rapunzel, não é isso? É, a Rapunzel é que tem, galera, um pet camaleão também, por isso que tá o camaleão na cabeça dela. Eu achei muita coincidência o Pecaxas Dizer no spoiler sobre vestido, né? E agora vem um pet camaleão. Vocês não tão achando muito estranho, muita coincidência, né, tudo isso? Eu não estou acreditando muito na possibilidade de ser um Fashion Week, tá? Porque o Fashion Week, por exemplo, foi em 2021 e a gente fez uma live no dia 12 de agosto de 2021 e nós estamos em fevereiro. Geralmente o Pecaxas D segue mais ou menos o mesmo mês pra cada tema, né? Não que seja uma regra, pode ser que, tudo bem, pode ser que venha um Fashion Week em fevereiro dessa vez, ou em março, na verdade, né? Em março dessa vez e não em agosto, como foi em 2021. Isso pode acontecer, mas não é muito comum, não é padrão do Pecaxas D ficar fazendo isso. Então é por isso que eu estou começando a acreditar que não deve ser um Fashion Week. Pode ser? Pode ser! Claro que pode! Mas eu não estou acreditando muito nisso, então eu estou trabalhando na hipótese de ser aí, galera, algo de princesa e príncipes no PKXD. Ah, meu Deus, será que é? Deixa nos comentários o que vocês acham baseado nesses fatos. O fato dessa luz toda glamourosa na IA, o fato do desenho do Salomão, né, indicando o vestido da Rapunzel com o Camaleão, justamente o Camaleão que chegou agora no PK, né? O fato do Fashion Week ter sido em agosto de 2021 e não em fevereiro ou março, vocês acham ainda que ainda pode ser, na verdade, um Fashion Week? Ou será que pode ser alguma coisa de príncipes e princesas no PK? Deixa nos comentários e se for... Uau! Esse vídeo vai ser lembrado, hein? Beleza! Bora no like, se inscreva no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo!